Você virou razão Acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina Eu explodia adrenalina, coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem ladeira, dor direito Soluçando no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples corteção Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem insistir O meu coração quer você aqui Me diz, me diz, me diz, me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração quer você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado Direito soluçando No meu peito Dereirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Quer você aqui Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração O meu coração Quer você aqui Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil Foi tudo inútil Foi tudo inútil É bobagem insistir Nosso amor era perfeito O meu coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É bom Tentei me Eu acho que eu faço